Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na René. Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E fiquem com Deus.